A paz do Senhor Jesus, eu passei aqui nesse momento porque eu tenho uma palavra de Deus para a sua vida. Então escute, os teus inimigos não precisam saber das tuas lágrimas. Os teus inimigos não precisam saber do teu sofrimento. Os teus inimigos não precisam saber da tua dor, da sua luta. Eles não precisam saber. A Bíblia nos fala de uma mulher chamada Ana. Ana era estéreo, não podia gerar filhos. E dentro da sua própria casa havia uma mulher chamada Penina. E Penina fazia de tudo para humilhar a Ana. Penina, excessivamente, excessivamente, fazia de tudo. Para deixar a Ana triste, abatida, frustrada. E Ana chorava. Ana ia para algum lugar chorar. Chorar diante de Deus. Ana, ela chorava. Mas ela chorava na presença de Deus. Ana, ela se lamentava diante de Deus. Ana, ela perseverava em oração diante do Senhor. Ela não chorava na presença da sua inimiga. Não. Ela chorava diante de Deus. Aleluia. E Deus que vê em secreto. Deus que vê as suas lágrimas em secreto. Aleluia. Deus que observa tudo. Ele tem recompensa. E não foi diferente na vida de Ana. Deus recompensou. Deus abriu a madre de Ana. E Ana pôde gerar filhos. E na sua vida não vai ser diferente. Eu não sei o que você está precisando. Eu não sei o que você está pedindo. Talvez nesse momento você já está quase no final das suas forças. Dizendo, Deus, eu não aguento mais. Já me fiz de forte. Porque o Espírito Santo de Deus está me dizendo aqui que muitas vezes você tem colocado um sorriso no seu rosto. Diante dos teus inimigos. Diante das pessoas que te humilham. Você tem colocado um sorriso no teu rosto. Tem feito-se de forte. Mas você nesse exato momento. Aleluia. Já está quase no final das suas forças. Já está dizendo, Deus me socorre porque eu não estou aguentando mais. A força do céu já está chegando para a tua vida. Aleluia. A palavra que você estava pedindo para Deus já chegou para você. Aleluia. E a palavra é o teu Deus que te vê em segredo, que te vê em secreto. Porque na presença daqueles que te humilham dentro da sua casa, dentro do teu trabalho, dentro da empresa onde você trabalha, dentro da escola onde você estuda, no meio da vizinhança, você tem se feito de forte. Mas lá dentro do seu quarto, lá dentro do banheiro, lá na cozinha, lá na sala, no sofá. Aleluia. Só Deus sabe. As lágrimas que você tem derramado diante do Senhor. Só Deus sabe. Só o seu travesseiro, a sua cama e Deus e você sabe das lágrimas que você tem derramado. Diz o Senhor, tem recompensa. Tem recompensa. Tem recompensa, filha. Tem recompensa, filho. Mateus, capítulo de número 6 e verso 6. A última parte do versículo está escrito assim, escute. Escute. O seu pai, que vê o que você faz em segredo, lhe dará a recompensa. Lágrimas diante de Deus não são derramadas em vão. Não são derramadas em vão. Então, nesse momento, guarde isso no seu coração. Os teus inimigos não precisam saber da tua tristeza, das tuas lágrimas. Faça-se de forte diante deles. Eles não precisam saber que você está sofrendo. Eles não precisam saber que você, aleluia, está derramando lágrimas. Eles não precisam saber. Não precisa. Faça como Ana. Vai chorar nos pés do Senhor. Vai. Nos pés de Deus. Porque Ele pode resolver. Aleluia. Ele pode resolver. Ele tem recompensa para te dar. Amém? Saiba disso. As tuas lágrimas derramadas diante do Senhor não foi em vão. Tem recompensa para você. Tem recompensa. Aleluia. Receba força, filha. Receba consolo. Receba. Receba mais forças para você continuar. Aleluia. De pé, diante dos teus inimigos. Com cabeça erguida. Aleluia. Porque eles não precisam saber que você está passando por este deserto. Eles não precisam saber das tuas lágrimas. Só Deus precisa saber. Porque Deus resolve. Deus tem recompensa. Amém? Você crer? Tome posse dessa palavra nesse momento. Creia. Você crer? Confirme com o amém aí. E você que está me vendo aqui agora. Eu sempre costumo dizer isso. Deixa o Espírito Santo de Deus te usar também. Compartilhe essa mensagem com aquela pessoa que você sentia aí agora no seu coração. Compartilhe com aquele amigo. Com aquela amiga. Com aquele parente. Dê um jeito dessa mensagem chegar até essa pessoa. Pode ter certeza que tem alguém precisando ouvir isso aqui agora. E você pode contribuir para que isso venha a acontecer. Então deixa o Espírito Santo de Deus te usar também. Amém? Marque aqui nos comentários. Aqui marca essa pessoa aqui nos comentários. Aquele amigo. Aquela amiga. Aquele parente. Deixa o Espírito Santo de Deus te usar. Amém? Fica na paz. Deus te abençoe. E que o Espírito Santo de Deus venha falar melhor ao teu coração. E que o Espírito Santo de Deus venha falar melhor ao teu coração.